E aí pessoal, tudo bem? Olha só que lugar bacana pra vocês virem passar um dia na praia Tem um quiosque aqui com uma estrutura completona, né? Olha que cena bonita! Tem várias mesinhas aqui, ó Pra sentar, almoçar de boa Vai vendo, hein? Melhor parte ali que eu achei, eu vou chegar lá Olha que gostoso E essa rede aqui? Aí vocês vão falar, ai tá frio! Eu fico aqui no frio de blusa deitadinho nessa rede aqui Com o som desse mar aqui atrás Vê se vocês conseguem ouvir, ó Que demais, né gente? E olha esse espaço também Bem no meio aqui da mata Olha que delícia, gente! Demais! De todo esse espaço que vocês viram aí Aí aqui também tem umas duchas, ó Que aí entro lá no mar É tomar uma ducha Chega aqui e bora pra casa Essa aqui é a praia do Félix, tá? É no canto esquerdo dela Ela é bem grande, né? Aí lá no fundo, ó É o cantinho mais calmo, tá? A água fica mais calma pra lá Esse lado aqui que a gente tá Que é o canto esquerdo Ela fica com o mar um pouco mais agitadinho, né? E aí não fica o ideal pra criançada Porque o mar fica bem bravo aqui Mas eu vou chegar lá do lado direito E vou mostrar pra vocês também, vamos lá Agora eu tô aqui no canto direito da praia do Félix Que é onde o mar aqui é mais calmo Em relação àquele canto extremo esquerdo, né? Pra cá a maioria dos banhistas vem Olha que delícia Vou chegar mais perto da água pra mostrar pra vocês Olha como tá maravilhoso, gente Uma piscina Aí se você quer vir aqui com crianças, por exemplo O menos perigoso é aqui, né? Falo isso porque perigo sempre tem Toda praia, né? Mas aqui o mar é mais calminho Areia mais firme Fica mais raso por um bom tempo, né? Olha aqui, por exemplo, que delícia, ó Dá pra curtir na boa Fechou, gente? Um abraço pra vocês